Salve, salve galera! Eu vou começar pra vocês aqui agora mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como se ativa o SVM Mode. Pô, mas o que é SVM Mode? É como tá escrito na BIOS das placas-mães que suportam os processadores AMD. Que é onde você ativa a virtualização do seu processador. Muita gente tem essa dúvida, muita gente não sabe como fazer isso. Eu tô aqui pra tirar sua dúvida. Calma cara, não adianta o vídeo não. Espera, espera aí. Deixa seu like, me dá os minutos assistidos aí pra me ajudar. Porque é meu parceiro, se você tiver também qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, porra. Deixa o seu like e se inscreve, porque isso é muito importante. E eu posso também tirar suas dúvidas em relação a outras coisas. Se você quiser um vídeo sobre emuladores e afins, eu postei um vídeo aí, né? Comparativo, qual emulador roda melhor no Atom, se é o Bluestacks ou o SmartGuard. Se você joga em algum outro emulador, comenta aqui embaixo e fale o comparativo que você quer que eu faça aqui no canal. Que eu vou trazer pra vocês, beleza? Tamo junto, é nóis e fui! Bom pessoal, aqui na BIOS, pra poder ativar a virtualização dos processadores AMD é muito simples. Beleza? Você vai vir aqui em Advanced Frequency Settings, tá? Depois você vem aqui em Advanced CPU Settings, que é as configurações do processador, em português, né? É a configuração do seu processador. E SVM Mode é a virtualização dos processadores AMD. Você clica aqui, clica em Enable, dá um Save, Exit, Save, Exit, clica em Yes, já foi, já tá feita a virtualização dos processadores AMD. É muito simples e rápido. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Lembrando que estamos aqui, ó, utilizando um processador Atlon, tá? 3000G pra vocês aqui nessa máquina, esse teste. Nesse vídeo, na verdade. Valeu, falou, é nóis, fui!